Olá, eu sou a Tênis Barreto, sócio aqui do Virtual Recife e hoje eu vou dar uma dica para a aula masculina para não passar nenhum perrengue nesse São João, o que vocês não podem abrir mão de jeito nenhum. Então vamos lá? O primeiro produto é essa pomada modeladora. O que ela faz? Homens, passem ela na mão e comecem a pentear o cabelo já formando o desenho que você quer fazer no seu cabelo. E com essa pomada ele vai ficar indo com um toque seco e vai continuar o penteado durante toda a noite. O segundo produto é o shampoo seco. Quando o cabelo estiver um pouquinho oleoso ou alguma coisa não deu certo, que você usou da pomada e tudo mais, quando você passa esse produto ele dá uma renovada no cabelo. Então você aplica na raiz do cabelo e dá uma sacudidazinha que aí o seu cabelo vai parecer seco novamente. O terceiro e último produto é o laqueio. Então para finalizar tudo isso você passa um pouco de laqueio para não ficar com o aspecto molhado e numa distância razoável. E aí você vai passando por todo o seu cabelo e vai continuar com a aparência estática do jeito que estava, mas ainda assim natural. Essas foram as minhas dicas para os homens, afinal eles não podem ser esquecidos também nessas épocas unidas. Então para todo mundo ficar com tudo intacto, durar bastante, seja no frio, seja no calor, seja dançando aquele forrózinho, para tirar a noite em toda, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!